Ó berço romântico, de engenho fulgor, ó virado aflântico, ó paraíso em flor. Na calma que anseias, espirio do mar, as duas sereias são joias sem paz. Princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar, com as glórias martinhos. Princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar, com as glórias martinhos. Na azul madrugada, do ar cintilar, és sonho de rada, e o sol faz dourar. Nas noites serenas, secreto rumor, escuta-se apenas, o mapa eu canto. Princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Com as glórias martinhos, princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Com as glórias martinhos, doçura sem conta, propício ricão. O ases que aponta, a vasta amplidão. Teu mar sem fronteiras, e céu se viril, em ondas brejeiras, te beija sutil. Princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Com as glórias martinhos, princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Suas glórias martinhos, seus torvos cuidados. Ó praia feliz, em ti namorados, mas sentam gentis, com rútil a vida. Mais bela não há, martinhos querida, gentil caiobá. Princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Com as glórias martinhos, princesa do mar, te amei nos caminhos, eu quero cantar. Cantar, 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 tuas glórias martinhos.